Quando ventar Entre maçãs não vou ficar Quando ventar Entre maçãs não ficarei Quando ventar Meu coração eu buscarei Quando ventar Entre maçãs não ficarei Quando ventar Quando ventar Me espalharei Ao chão quando ventar Eu seguirei Meu coração quando ventar Vou nova vida Começar, eu vou voar Entre maçãs não vou ficar Quando ventar Entre maçãs não ficarei Quando ventar Meu coração eu buscarei Quando ventar Entre maçãs não ficarei Quando ventar Quando ventar Entre maçãs não ficarei Quando ventar Meu coração eu buscarei Quando ventar Entre maçãs não ficarei Quando ventar Quando ventar Entre maçãs não ficarei Quando ventar Meu coração eu buscarei Quando ventar Entre maçãs não ficarei Quando ventar Eu vou voar O meu coração eu buscarei Quando ventar Eu via network Estimi Seu 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 Obrigado.